Música Ora, sejam muito bem-vindos a mais um ForCiclo, isto hoje está concorrido, está concorrido. Já adivinharam onde é que eu estou de novo, pronto, é aqui no moinho do Outsider e está concorrido. Para se estacionarem a moto aqui na terra, metem-lhe um calhau debaixo, porque senão o descanso enterra-se na terra e a moto cai. Se não encontrarem um calhau, já sabem o que é que podem meter lá debaixo, é exatamente a mesma coisa, faz o mesmo efeito. Ora, vamos tirar as louvas, vamos tirar o telemóvel daqui, porque eu ali na A28, acho que A28, o que é que ele se chama? Bem, ligo sempre o Waze, porque aquilo tem radares, eu nunca sei onde é que estão os radares, por isso... Ligo o Waze para me ir indicando onde é que estão os radares. Vamos tirar esta câmara daqui também, vamos metê-la aqui na mochila, porque acho que não a vou utilizar, hoje vou utilizar só a câmara aqui do capacete. E eu hoje vim cá por uma razão, ou melhor, por duas razões. A primeira é que eu sei que o Dan do Riders esteve cá, e que deixou ali autocolantes, e eu queria um autocolante do canal dele, porque eu curto os vídeos dele. Já o sigo desde o início, e ele faz uns vídeos porreiros, e ele também é meu subscritor, eu sei que ele vê os meus vídeos, e eu crio um autocolante do canal dele. E eu dando um tipo de porreiro, só se zanga comigo quando eu digo mal da Tesla e do Elon Musk, porque eu não vou muito à bola nem com a Tesla, nem com o Elon Musk. Mas o Dan do Riders é um tipo de porreiro e faz os vídeos altamente, e fez o canal crescer rapidamente, à custa de muito trabalho e da qualidade que ele mete nos vídeos. Agora, agora cá está a caixa, deixa ver se eu tenho aqui um autocolante do Dan do, acho que vou apanhar o último. Ah, ainda cá estão dois do Dan do, eu do Outsider já tenho lá, vou levar um do Dan do, já não tenho aqui dos meus, se calhar deixo aqui mais meia dúzia deles. Estamos aqui, vamos sacar aqui uns autocolantecitos, pronto, vão ficar aqui mais uns, se alguém quiser mais, o do Dan do vai aqui para dentro. Está, pronto, está feito, ainda apanhei um, boa tarde, ainda apanhei um autoconte do Dan do, Outra razão que eu vim cá, mas podia fazer isso em qualquer lado, não tinha que vir cá de propósito, era agradecer ao Outsider, é pá, por todo o destaque que ele tinha dado aos dados, pá, ele curtiu mesmo os dados, e eu fiquei contente por isso. Um gajo, quando oferece alguma coisa, está sempre a contar, ou gosta, que quem vai receber a prenda, ou a lembrança, gosta, e eu fiquei muito contente que o Outsider tenha gostado dos dados, meu. A reação dele, quando os viu, foi, foi a mais transparente e a mais sincera possível. O Outsider, eu sigo há muitos anos, muitos anos mesmo o Outsider, desde o tempo do outro canal, e pá, e gosto, gosto, gosto muito dos vídeos dele, e queria agradecer o destaque que ele tem dado aos dados, àquela brincadeira de mandar o pessoal passar lá no meu canal, definitivamente, para o pessoal todo a passar lá a dizer que veio a manda do Outsider. Agora, tu vais para aqui, outra vez, e tu vais para aqui. Agora, vamos deste lado, bloquear o foco. Assim, bloquear o foco no meio da imagem, e eu, eu, que fico ali no meio, fico sempre com a exposição correta a nível de luz. Se não fizer isso, depois, se quando, principalmente quando eu fico em contra-luz, pá, ela expõe, a câmara expõe, ajusta a exposição para a claridade, e eu fico escuro. Assim, fica sempre, correto. E agora? Agora, eu queria ir, à parede dos espiões. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos. eu já ando aqui por uns sítios que não conheço e então ainda bom dizer que eu ando a oferecer coisas ao Outsider que é para ganhar subscritores para lhe roubar subscritores como um iluminado disse do Dunder Rider que ele andava a tomar café com a malta do Motoblog que era para roubar subscritores aos outros queria agradecer agora a caminho da parede dos espiões vou, parede dos espiões aproveitar para conhecer aqui umas ruas novas queria agradecer ao Outsider pela brincadeira que fez por ter mandado o pessoal ir lá passar no meu canal foi muito fixe queria agradecer mesmo do coração fiquei muito contente mesmo com a reação dele quando vi os dados foi muito transparente o Outsider eu acho que é um tipo bastante transparente e genuíno queria agradecer ao pessoal que foi lá ao canal aos que já eram subscritores e aderiram à brincadeira e aos que não eram subscritores e foram lá na mesma e passaram a ser subscritores ou não queria agradecer aos que subscreveram o canal no geral no geral queria agradecer a todos que alinharam na brincadeira o meu muito obrigado foi, foi, foi fixe, foi fixe e também aproveito para agradecer a todas as pessoas que ao longo destes quase 4 anos têm seguido o canal e dado apoio ao canal e mandam mensagens porreiras tem sido, tem sido uma experiência muito porreira eu acho que, eu tenho poucos subscritores eu, 3 anos e meio, pá aí que tenho o canal, não é? pá, tenho poucos subscritores, não tenho crescido eu também não me preocupo grandemente com isso eu faço os vídeos que gosto e gosto de gostar dos meus subscritores e tenho subscritores que eu realmente gosto porque são pessoas que vão ver o canal porque gostam realmente dos vídeos e mais vale poucos, mas bons que muitos e e fracos ou indianos ou chineses ou caralho posto isto agradecimentos feitos vou em direção à parede dos espiões e vou em direção à parede dos espiões porque vou deixar lá uns autocolantes vou para lá colar uns autocolantes novos porque os meus autocolantes aparecem na parede dos espiões já desde a primeira vez que eu vim a colar um autocolante que não era um autocolante que ainda era um projeto de autocolante pá, foi só uma impressão que eu fiz do projeto final imprimi aquilo num papel normal e depois tirei umas cópias recortei e colei um ali na parede dos espiões e colei aquilo com aquela fita adesiva larga de embalar caixas com aquela fita transparente pronto não sei como é que se chama aquilo mas é aquela fita larga de... colei o autocolante ali e com essa fita pus fita por cima e depois estive muito tempo sem vir cá e quando vim para colar os autocolantes a sério eu já tinha visto nos vídeos do pessoal que cá bem que aquilo tinha desaparecido mas quando vim cá alguém se... como não conseguiram arrancar a fita alguém se deu ao trabalho de trazer um canivete ou uma faca ou lá o que é que foi e cortar aquilo à voltinha e tirar a imagem fora e da outra vez vim cá colar os autocolantes deixei lá dois autocolantes e... pá já não estão eu tenho visto nas... nas imagens dos... dos... dos vídeos do pessoal que vêm cá e eles desapareceram desapareceram mesmo não estão... não estão desbotados pela chuva ou pelo mau tempo nada desapareceram não estão lá é pá este pessoal ui vai a cortar o vento aquele cortar o vento às fatias eu vou lá por mais os autocolantes e eu desconfio quem arranca os meus autocolantes é o mesmo que rouba as coisas do... da... da... da caixa do... do outsider e desconfio disso porquê? por causa da... da... da velha história dos ciclistas quando o outsider teve aquele stress com os ciclistas eu... molhei-lhes um bocado na cabeça também recebi ameaças e essas cenas todas e pá insultos e ameaças tive que bloquear os comentários no vídeo que fiz sobre... sobre o código de estrada e os direitos dos ciclistas pá a malta que nem viu o vídeo a insultar logo e o carasso foi... foi um... um filme... um filme e eu acho que... que foi... que é por causa disso que... 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 desaparecem as coisas da caixa do outsider e que desaparecem os autocolantes se calhar não vou colar só um nem dois não é para me fazer destacar dos outros mas se calhar vou colar ali uns quantos uma meia dúzia deles que é para... que é para o senhor estar entretido mais tempo a... a descolá-los e quando está entretido a descolá-los dali da parede dos espiões não anda no meio da rua a incomodar o trânsito o homem gosta de descolar autocolantes há possibilidades autocolantes pelo descolar eu gostei de ver a malta feliz se ele se sente feliz a descolar autocolantes ou anda-se que ele descola à vontade a descolá-los Foda-se, que filho da puta de vento, meu! Como vocês estão a ver, eu tinha colado um autocolante por aqui a Algures e outro por aqui, mas já foram mas eu tenho aqui mais vamos colar um aqui, sem sem bem coladinho Pá, está a ficar cheio vamos colar outro aqui, que tinha aqui um vamos colar aqui dentro, sem, aqui a outra, sem que é para o gajo do trabalho a procurá-los deixa-me ter aqui um em cima, que pode ser que o gajo seja meia leque e nascido que é assim, outro se vocês estão a ver o vento que está, tem bona com isto isto é tipo ralipaí, porque é para o gajo de trabalho a procurá-los, meu! pará, eu tenho aqui mais ainda não acabou é que assim dentro do ser fica fixe agora cá está o outro bom baixo mais outro, foda-se cheira mal agora, pronto acho que o homem já tem que autocolante vou é de autocolantes para se divertir depois quando ele tirar eu venho cá para o mais vamos por aqui um escondido vamos por aqui um escondido nas ervas sim ali um escondido acho que o artista já tem autocolantes que cheguem para para se divertir enquanto estou a andar a tirá-los está entretido, meu! e os o que o gajo quer é os idiotas entretidos que enquanto estão entretidos não andam a a chatear ninguém eu gosto de ver os idiotas entretidinhos na vida deles, no mundinho deles entretidinhos é que eles estão bem por isso olha, vou vos deixar aqui com esta imagem espetacular da RIA espero que tenham gostado do vídeo fiquem bem divirtam-se e até ao próximo fascículo então , tem um escondido beijo então então, vamos lá